Moisés Marques, vamos cantar pra Pixinguinha? Só se for agora, minha irmã. Vamos nessa. Olha aí, ó, beija-flor. Pa, 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 para, 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 para. E eis com santo beija-flor azul me apareceu De cor do santo, coração quase maior que o meu E foi meu professor de canto, me botou no trio Ao pelo da rocha viana, filho Assim eu lhe batizei, quase que eu desafinei Até chorei de emoção, criei um choro, canção São Pixinguinha redigiu a pauta E foi levando a minha dor na flauta Fiz parceria com o meu amor E compusemos para o regional do beija-flor Bem carinhoso ao soltar a voz Lá vem o gruner, bilingue, suim e pra nós Nosso trombone, sacos e pistão Olha o piano de conversa com o bander Tô polen brasileiro, tem pegue especial Vou de batucas para o beija-flor E mil acordes no dia de São Jorge Tem choro e pagode, não sei veja não E eis que um santo beija-flor azul me apareceu De cor do santo, coração quase maior que o meu E foi meu professor de canto e bolo no trio Alfredo da Rocha, me anda filho Assim eu lhe batizei, quase que eu desafinei Até chorei de emoção, criei um choro, canção São Pixinguinha redigiu a pauta E eu fui levando a minha dor na flauta Fiz parceria com o meu amor E compusemos para o regional do beija-flor Bem carinhoso ao soltar a voz Foi meio clorento e lindo Se eu brinhei pra nós Trouxe o trombone, sacos e pistão Olha o piano de conversa com o bander Olha o brasileiro, tem pegue especial Oito batucas para o beija-flor E mil acordes no dia de São Jorge Tem choro e pagode no seu regional E mil acordes no dia de São Jorge Tem choro e pagode no seu regional E mil acordes no dia de São Jorge Tem choro e pagode no seu regional E mil acordes no dia de São Jorge Tem choro e pagode no seu regional Olha aí Agora foi, hein? Valeu, hein? Valeu, valeu Beijo, minha irmã Axé Salve, Pixinguinha Salve Saúde Salve 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 Obrigado.